Olá pessoal, tudo bem? Eu vim mostrar para vocês nesse vídeo como fazer essa variação da nossa tão amada florzinha simples, essa de seis pétalas. Aqui eu queria um modelo delicado e rápido para eu fazer, mas que me trouxesse alguma inovação para esse nosso modelo que é tradicionalíssimo, com essa florzinha de seis pétalas. Aqui eu vou fazer ela com essas cinco florzinhas para estar terminando esse meu parzinho, mas eu fiz aqui um para adulto, olha, com ela de fora a fora, a traminha. Então eu vou fazer a pequenininha para não ficar muito extenso, porque é muito repetitivo, né? E porque também eu terminei já o meu para adulto. Eu vou terminar agora o meu parzinho infantil. Não deixe de se inscrever aqui no canal, né? Se você não for inscrito, para sempre conferir nossas novidades e dicas. E se você gostou do modelinho, deixa seu joinha para mim aqui, ajuda muito o canal. E se quiser, escreve também um comentário legal, que eu adoro quando vocês participam de alguma forma aqui comigo, tá? Eu utilizo o fio 040, eu tirei um metro de fio 040 aqui, minha agulha é 7, tá? Eu vou utilizar de pérolas, pérola 6 e pérola 4, aqui para a minha florzinha e aqui para o meu contorno. Essa aqui, que é do miolo, eu vou usar por último, então eu vou começar trabalhando com essas duas. Vou colocar aqui no meu fio, um metro de fio, uma número 6 e quatro número 4. Assim, e vou levar para o final do fio e amarrar e fazer aquela nossa argolinha para começar o trabalho. Feito a argolinha, eu vou puxar esse nó para dentro da número 6. E essa parte menor eu vou passar por dentro das número 4 aqui para o outro lado. E ficou desse jeito aqui. Eu vou colocar agora 5 pérolas, número 6, para fechar a minha primeira florzinha aqui. Ó, meu fio está saindo aqui de um lado, eu vou entrar pelo outro lado. Fechei a minha florzinha e vou andar por 3 pérolas para chegar na outra ponta da trama. Para que o meu fio saia aqui na frente, desse jeito aqui. Eu vou colocar agora 4 pérolas, número 4. Ó, o fio de um lado, eu vou entrar pelo outro lado, na mesma pérola. Ficou assim. E vou passar aqui por 3 pérolas, número 4. Dessas que eu acabei de colocar, ó. Passei em uma e vou passar em mais duas. E vou estar saindo aqui, olha. Vou colocar aqui uma 4, uma 6 e outra 4. Assim, olha. Meu fio está saindo aqui para cima. Aqui para cima. Eu vou entrar por essas duas número 4 aqui, ó. Está saindo em cima, eu vou vir por baixo. E vou subir nas duas, número 4 ali. Ó, e ficou igual para os dois lados, ó. Está vendo? Aqui, olha, eu vou passar nessa número 4. Para chegar na minha número 6. E fazer mais uma florzinha aqui. Ó, estou saindo aqui na 6 agora. Já tenho uma, vou completar com mais 5. Para fechar mais uma florzinha. 5 pérolas 6. Estou saindo aqui de um lado. Eu vou vir pelo outro. Ó, e fechei mais uma florzinha. Vou andar aqui por 3 dessas pérolas 6. Que eu acabei de colocar. Para sair ali na pontinha da frente. E vou fazer esse mesmo procedimento aqui, ó. Vou colocar 4 número 4. Estou saindo aqui de um lado. Venho pelo outro. E saindo aqui em cima, eu vou passar por 3 dessas número 4 que eu acabei de colocar ali. Assim. E vou colocar uma 4, uma 6 e uma 4. Desse jeito. Saindo aqui de um lado. Nessas duas aqui do meio, eu vou subir. Vou entrar aqui pelo outro lado. Desse jeito aqui. E ficou desse jeito aqui, ó. Vou passar na número 4 aqui do lado. Para chegar nessas 6. E fazer minha próxima florzinha ali. Aqui já vai ser a minha florzinha da quina, né? Da frente do chinelo, da curva. Vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu tenho uma, vou colocar mais 5. Pérola 6. Ó, vou entrar aqui pelo outro lado. E aqui, olha. Eu vou segurar o fio com essa mão que está segurando a trama. E antes de começar a passar nas pérolas, eu vou dar uma amarradinha. De uma laçadinha só. Sempre segurando o fio, porque se eu tiver com o fio frouxo, vai atrapalhar aqui e vai ficar pior. Ó, para ele ficar bem justinho, eu estava segurando e dei uma amarradinha ali, ó. Tá vendo? Agora eu vou puxar para dentro dessa primeira pérola, depois da emenda ali. Isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser amarrar, não precisa. Eu gosto só de firmar, porque como eu vou virar, para firmar o lado de cá e firmar o de lá também, tá? Então, aqui eu amarrei, puxei para dentro. Eu vou pular uma pérola. E na outra, eu vou colocar 4 pérola número 4. 4, 4, tô saindo aqui de um lado, eu vou entrar pelo outro lado. Ó, ficou assim, né? Eu vou passar em mais uma, número 6 aqui. Vou pular ela, eu vou segurar o fio de novo, ó, para firmar. Que eu vou dar mais uma amarradinha daquela, para firmar essa florzinha aqui da ponta. Ó, tá amarrado e vou puxar para dentro da minha próxima pérola. E vou colocar aqui de novo, 4 pérolas número 4. Assim, tô saindo com o fio de um lado, entro aqui pelo outro. E ficou assim, olha. Aqui, eu vou voltar a fazer como eu vim fazendo de cá. Eu vou passar por 3 dessas pérolas que eu acabei de colocar. Para dar continuidade para a minha próxima florzinha. Aqui eu já virei, tá vendo? Ó, já vou começar a vir para cá. Para continuar, eu vou repetir aqui, ó. Uma 4, uma 6 e uma 4. Desse jeito. Tô saindo aqui de um lado. Vou entrar nessas duas aqui do meio, pelo outro lado. Para fechar aqui o pontinho. E vou andar com a minha agulha até chegar na número 6 ali. Mais 5 pérolas 6 para a próxima florzinha. Desse jeito. Aqui, olha. Eu vou fechar. Tá saindo de um lado o fio. Eu vou entrar aqui pelo outro. E já vou subir nas 3 pérolas que eu preciso para chegar lá na emenda. Onde eu preciso fazer meu próximo pontinho, ó. Uma passada só. Eu já tô com a agulha, com o fio saindo lá onde eu preciso. Tá vendo? Vou colocar aqui 4, número 4. Mais uma vez. Tô saindo aqui de um lado. Vou entrar pelo outro lado. E já passo nas 3 que eu preciso passar depois, ó. Pra uma passada de agulha só. Eu já saí no lugar que eu preciso pro meu próximo ponto. Uma 4, uma 6 e uma 4 agora. E vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Eu vou fechar o meu ponto. E já subo com a minha agulha. Até chegar lá na 6. Pra ficar no lugar pra fazer minha última florzinha aqui. Ó. Desse jeito aqui. Tá saindo lá na 6. Tá vendo? Vou fazer minha última florzinha. Mais 5 pérolas 6. Aqui eu fecho a florzinha. E vou passar em uma pérola só. Só uma. Porque como ela é a minha última, eu já vou dar uma amarradinha aqui, ó. Eu seguro o fio. Ó, o fio tá mole, né? Eu seguro, ó. Estico. E seguro aqui. Daí eu venho com a ponta da agulha. E amarro. Segurando o fio naquele lugar, ó. Pra não ficar folgado. Ela já tá firminha. Aí eu só venho e puxo aqui pra dentro. E já tá bem firminha, ó. Não é o arremate, mas já ajuda a firmar a minha trama. E ando com a minha agulha aqui pra pontinha, ó. Pra eu dar o próximo pontinho que eu preciso. 4 pérolas número 4. Aqui, olha. Como é o último dessa sequência de pérolas, eu vou fechar. E vou passar nessas 4 de novo. Entro aqui nas 6. E chego aqui nas duas, número 4 do meio. Aqui, olha. Eu posso passar em uma. Dá uma amarradinha aqui. Que na número 4 vai dar pra esconder. Uma amarradinha só. E tô saindo aqui, ó. Nas duas do meio. Pra começar o meu contorno. Quando você for fazer o contorno. Você prestar atenção que a flor da frente, o contorno é aqui por fora. Então, dependendo da quantidade de flores que você fizer, a linha vai parar de um jeito. Que a hora que você chegar aqui, você vai chegar com a agulha pra dentro. Então, você pega a sua traminha, né? E dá só uma conferida, ó. Se aqui vem por fora. Essa aqui vem por dentro. E essa aqui vem por fora. Então, a minha linha, se eu fizer essas 5 florzinhas do jeito que eu vim fazendo aqui. Vai sair no jeito certinho pra eu começar a contornar, né? Porque aqui é por fora. Essa é por dentro. E essa é por fora. Então, ela tá pro lado certo. Agora, se essa linha estivesse saindo pra cá, o contorno ia vir pra cá, pra cá. E não ia dar certo aqui na frente. Então, se por acaso a sua linha sair pro outro lado que você não quer que saia. Você arremata e volta com a linha pra sair pro lado certo, tá? Mas se você for fazer essa de 5 florzinhas e começar da mesma forma que foi começada. E vier do mesmo jeito que eu vim. Você vai sair com a sua linha, com a sua agulha pro lado certinho aqui. Não vai precisar cortar, não vai precisar fazer nada, tá joia? Então, aqui ó, voltando a trama, né? Eu tô saindo aqui pra fora com a linha na terceira florzinha. Eu vou colocar agora 8 pérolas número 4. E só vou sair desse meio e passar nesse próximo meio aqui, ó. Tô nessas duas de cá, subo nas duas próximas ali. Coloco de novo 8 pérolas número 4. E agora eu tô pra cá, eu vou entrar nessas duas aqui da próxima florzinha, ó. Desse jeito aqui. Pra fazer o S, né? Cheguei na flor da frente. Aqui não vai ser 8. Que eu vou utilizar esse biquinho que eu deixei, né? Então, eu vou colocar 5 pra chegar ali. 5 pérolas 4. Aqui na pontinha, eu vou passar só nas duas do meio. E vou colocar mais 5 pérolas 4. E passo nessas duas da próxima emenda aqui, né? Desse jeito aqui. Aqui, olha, eu vou terminar com 8 e depois 8 de novo. 8 número 4. Passo aqui no meio. E finalizo esse último contorninho com mais 8 número 4. E passo nas duas lá do último contorninho verde aqui que eu fiz, né? Olha, aqui tá pronto todo o contorno. Falta só o miolo. O miolo eu gosto de colocar conforme eu costuro no chinelo, tá, gente? Eu vou colocando pra que não fique aparecendo nenhuma beiradinha da linha, tá? Se você tem o hábito de colocar aqui, você pode colocar como você costuma fazer. Mas aqui, olha, eu fiz meu último contorno, ó. O metro que eu tirei vai ser a conta. Então, eu só vou passar aqui. E vou chegar na minha florzinha pra arrematar, né? Porque a 6, o furo é maior. Então, vai esconder um nó maior ali. Cheguei aqui na 6. Só vou amarrar. Agora, umas duas ou três vezes, né? E puxar esse nó pra dentro. Amarra aí e faz uns dois nozinhos, ó. Já puxei o nó pra dentro. Vou amarrar na próxima pérola também. Umas duas vezes. E puxo enquanto der pra eu esconder a ponta do fio. Ó, vou cortar aqui o excesso, né? Do começo do fio. E esse restinho pra gente começar a aplicar aqui. Pra vocês verem eu colocar o miolo. Eu coloquei aqui na minha agulha mais um metro de fio. Dei um nozinho aqui na ponta, né? Agora, eu vou trabalhar com a pérolazinha dourada. Pra fazer os meus miolinhos. E vou aplicar aqui. Ó, eu tô usando essa baby, gente. Ela tem uma carinha da Minnie aqui na frente. Eu não tirei, tá? Se você quiser tirar, isso é totalmente opcional também, né? Mas, eu acho que quanto menos a gente mexer, mais dura o chinelo, né? Se eu passar aqui algum objeto cortante. Às vezes, corre o risco de eu deixar uma lasquinha que vai, sei lá, né? Então, eu não tiro. Mas isso é opcional. Tem gente que tira até as letrinhas aqui, né? Que passa o estilete e tira. Eu não gosto de tirar. Eu não tiro nem nessa baby, nem essa etiqueta. Porque eu gosto de entregar assim. Eu acho que agrega valor, né? No serviço da gente. Que o pessoal gosta. Então, eu costuro com ela. Mas, se te atrapalhar, você corta aqui, né? Tranquilo. Eu só deixo aqui pra trás. Como eu vou aplicar aqui, ela nem vai me atrapalhar. Eu vou posicionar a minha traminha. A primeira flor. A gente sempre começa a costurar da frente, né? Pra que fique alinhado o restante do trabalho. E vou ver aqui onde que vai ser costurada a primeira flor. Eu vou costurar, ó. A primeira pérola que eu vou costurar. Essa aqui da frente. Depois, uma de cada lado. Certo? Então, eu desço aqui com a minha agulha pro nó ficar pra cima. Meu nozinho tá ali, ó. Pra cima. E vou ver onde que eu vou subir pra poder prender essa pérolazinha aqui, né? Então, eu vou subir ali. Prendo essa pérolazinha da frente. E desço com a minha agulha ali. Lembrando de fazer sempre um pontinho bem pequenininho lá atrás, né? Pra não ficar um acabamento muito grosseiro. Ó, eu prendi aqui a minha pérolazinha da frente. Eu vou prender agora, ó. Pulo uma e vou prender a outra. Que é a do eixo da minha trama, né? Aquela que a gente vem cruzando. Pra poder dar continuidade. Passo aqui por ela. Centraliza a florzinha antes de descer o pontinho. E vou descer mais uma vez. Prendi a pérola da frente. E essa pérolazinha da lateral. Eu vou subir com a minha agulha agora. Pra sair bem aqui no meio. Dessa florzinha da frente. Desse jeito aqui. Que eu já vou colocar o miolo dessa primeira flor. É mais uma pérola seis, né? E desço. Mais próximo a essa pérola aqui. Que é a próxima que eu vou costurar. Cuidado pra não enroscar os fios aqui, ó. O que desce e o que sobe, né? Põe o dedo assim no meio. Que aí dá certo, ó. Tá vendo? Aí vai puxando devagar. Alinha a pérolazinha lá. E agora a gente vai costurar essa pérolazinha. Que é equivalente a essa de cá que a gente já costurou, né? Faz um ponto pequenininho lá embaixo. E sobe a agulha. Prendo ela. Ajeita aqui a florzinha. Alinha ela, né? E desce mais uma vez com a agulha. Eu tô mostrando. Eu não costumo mostrar a costura, gente. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês. É justamente pelo próximo ponto que eu vou fazer, tá? Ó. Desci a costura. Eu vou subir com a minha agulha. Pra ela sair no meio dessas duas. Que eu passo os contornos, tá? Então, eu vou subir aqui com ela. Pra que ela saia assim, ó. Tá vendo? Eu não vou passar por pérola nenhuma aqui. Eu vou subir de um lado. E descer do outro. Pra segurar esse contorno rente a minha correia ali. Ó. Tá vendo aqui o fio, ó. Eu puxo ele. Ele encaixa no meio das duas pérolazinhas. Aí, você puxa ele. Que ele some ali, tá vendo? E firmou isso aqui. Pra ela não ficar subindo. Não ficar desalinhada depois. E agora, eu vou costurar. Essa pérola aqui. Da florzinha. Normal agora, né? A pontinha da flor. Subo no meio da flor. Pra já colocar meu miolinho. A próxima pérola que eu vou costurar é essa. Então, eu vou descer com o miolinho próximo ali onde eu vou subir, ó. E puxo. Seguro aqui com o dedo pra linha não enroscar, ó. E colocou o miolinho da segunda florzinha, né? Vou prender a outra pontinha da minha flor. E vou subir com a agulha pra prender o meio dessas duas número quatro ali. Então, subo aqui de um lado, ó. E desço do outro lado. Pra prender elas rente a correia. Ó, desse jeito, né? Agora, eu vou prender essa outra florzinha, a última. Do jeito que eu prendi aqui, tá? Eu vou adiantar essa parte, que é repetindo o processo. Pra chegar aqui no final, pra mostrar pra vocês como eu faço. Aqui, olha, eu tô prendendo a minha última pontinha da flor. E vou subir com a minha agulha no meio daquelas duas de novo. Como se eu fosse prender ali, né? Eu vou prender, aliás, né? Olha, eu subi ali. Ao invés de subir de um lado e descer do outro. Agora, eu vou entrar aqui no meio. Eu vou entrar com a agulha em direção ao meu contorno. Aqui, ó. Desse jeito aqui. E venho andando aqui no contorno. A hora que eu chegar aqui no meio, mais ou menos, eu gosto de amarrar. Como é pérola quatro, eu vou dar uma amarradinha só. Se você quiser dar mais um nozinho no caminho aqui, não tem problema, né? Só reforça. E olha, eu venho vindo com essa minha agulha. Reforçando esse meu contorno. Porque como ele fica assim, pra fora, né? É um fio só que vai direto. Se ele soltar num lugar, ele solta a trama toda, né? A gente, eu costumo fazer assim. Ó, gente. Quase não passa, mas passa, viu? Passou aqui. Eu gosto de usar o fio 40, mas ele dá esse trabalho às vezes, né? Mas, ainda assim, eu prefiro trabalhar com ele. Porque a trama fica mais forte e fica até mais firme, né? Ele é mais durinho. Ó, mais uma amarradinha. E venho seguindo. Eu vou andar por esse contorno, olha. Até chegar aqui, ó. Nessa emenda aqui. Onde tá solto. Vou adiantar essa parte e já volto com vocês. Aqui, olha. O meu fio tá saindo aqui no meio. Daquelas duas número 4 da emenda. Aqui, olha. Lembra que eu costurei a da frente e costurei essa. Pra depois ir pra cá. Então, aqui já tá preso. Então, eu vou descer aqui com a minha agulha. Já apontando pra próxima florzinha. Aqui eu só vou descer. Eu vim do contorno e só vou descer ali. E vou continuar a costurar normal, ó. A pontinha, coloco o miolo, a pontinha. Eu vou adiantar essa florzinha aqui e já volto com vocês pra gente tá voltando e finalizando o modelo, tá? Aqui, olha. Eu vou prender o meio. Subo de um lado e desço do outro. Sem passar por pérola nenhuma. Só pra prender aquele meio ali. E sigo prendendo aqui a minha última florzinha. A pontinha de cá, coloco o miolo e a pontinha de lá. Olha, já prendi minha última florzinha e tô subindo aqui no meio das duas número 4 ali. Eu só subo e venho entrando aqui nos contornos, né? Mais uma vez. Com calma que vai. E começo a passar o contorno só nessas duas, né? Porque eu já vim até aqui passando o contorno, né? E assim eu vou arrematando. Que eu passo em umas duas, amarro, passo em umas duas, amarro. E assim eu vou até terminar o contorno dessas duas que eu ainda não reforcei. E aí eu vou adiantar essa parte e já volto aqui com o modelo finalizado com vocês. Aqui, olha, eu terminei o contorno. Eu repassei por todo ele, né? Vou cortar o excesso do fio. E tá pronto, né? O modelinho. Ele fica assim, ó, com esse contorninho. Você pode estar fazendo o contorno na cor que você quiser. A combinação de cores que você quiser, né? Como eu disse, só quando for começar o contorno, se atentar se como você vai começar, ele vai passar aqui por fora. Você pega a trama e vê por onde ele vai passar. Se a sua agulha tá posicionada certa. Se não estiver, porque aqui a gente fez a 5, né? Mas se você for aumentando as flores, às vezes a sua agulha vai estar apontando pro outro lado. Aqui ele teria que vir por aqui, mas às vezes ela tá apontando pra lá. Aí você arremata e sobe, amarra aqui o fio e vem pro lado certo, né? Mas isso não tem erro. E é isso, eu espero que vocês gostem, né? Dessa variaçãozinha, dessa florzinha que a gente usa muito, que o pessoal gosta bastante, né? Nossos clientes gostam muito. E é isso, aqui o adulto, né? Com várias. Esse aqui, gente, esse aqui mesmo foi um que eu terminei a flor e a minha agulha parou pra um lado e eu precisava tá pro outro. Então, eu arrematei e recomecei com outro fio pra tá saindo pro lugar certo. Pro contorno aqui da frente passar pra fora, né? E se você gostou, né? Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo pra mim. Ajuda muito, né? Na divulgação. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.